Oi, tudo bem? Você veio cortar o cabelo então, né? Ai, que legal! E você já escolheu qual corte? Deixa eu ver... Ah, entendi! Então você vai querer cortar uns quatro dedos do comprimento e só um pouquinho da franja, bem pouquinho da franja, entendi. Tá bom? Então, eu vou molhar o seu cabelo pra gente começar o corte, tá bom? Vamos lá então. Pode isso, encostar a cabeça. Deixa eu arrumar o seu cabelo aqui, tudo pra trás. Isso, só pra eu molhar, tá bom? Pra gente começar o corte. Isso, vou começar a molhar. A água tá bem morninha, pode ficar tranquila, tá bom? Se você puder fechar um pouquinho os olhos agora, eu vou molhar aqui perto da testa. Daí eu vou pentear pra cortar a franja, tá? Isso, só deixei ele úmido. Não deixei muito molhado não, porque não precisa, né? É só pra fazer o corte. Vou pentear pra cortar a franja. Então, eu vou pentear pra frente prática, né? Tá bom? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau? Vamos lá. Vamos lá. O corte, você vai querer quatro dedos e vai querer reto, como tá na foto que você me mostrou, ou você vai querer um pouquinho desfiado, como você prefere? Desfiado? Ai, que legal. Eu acho que vai ficar um corte bem moderno, eu acho que vai combinar bastante com você, pelo seu tipo de rosto, pelo seu formato de rosto, né? Eu acho que vai ficar bem, bem bonito. Eu ia propor que a gente desse uma desfiadinha nas pontas, mas se você já tava com essa ideia, eu acho que você vai gostar bastante do resultado, tá bom? Então, quatro dedos do comprimento, depois a gente desfia e depois também a gente vai cortar a frente, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui pra trás. Vamos começar então. Sobre o outro lado. Sobre o outro lado. Sobre o outro lado. Eu vou fazer um corte bem reto primeiro, pra depois desfiar, então por isso que eu tô ajeitando bem ele, pra depois não correr o risco de ficar torto com o desfiado, tudo bem? Vamos lá então. Tô acertando aqui, que ficaram alguns fiozinhos. Isso. Agora aqui, outro lado. Tô acertando. Tô acertando. Tô acertando. Vou pentear mais uma vez, tá? Isso. Ficou retinho, acho que tem só uma pontinha. É, só uma pontinha desse lado pra gente tirar. Isso. Ótimo. Agora aqui eu cortei ele bem atinho, vou começar um desfiado. Então eu vou precisar virar assim um pouquinho a tesoura pra ele dar esse efeito. Tá bom, tô desfiado. Vamos lá então. Tchau. 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 Só vou alinhar o seu cabelo agora com a escova pra eu ver se ficou o efeito correto. Tô desfiado. Tchau. 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 Perfeito. Ela ficou muito, muito linda. Dá uma olhadinha no espelho, pra ver se você gostou, se você quer que tira mais um pouquinho do comprimento, como que você acha que ficou. Bom assim? Ótimo. Isso, então eu tirei os quatro dedos, desfiei e agora eu vou fazer a sua franja, tá bom? A franja você quer, só que acerta, nem um dedinho então, nem um dedinho, só pra acertar, tá bom, isso, entendi. Então, não tira nada do comprimento, ótimo. Deixa eu só acertar ela mais um pouquinho aqui, isso, só pra acertar então. Só pra acertar. Toc, 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 toc Uhum Olha no espelho Ficou bom? Ficou ótimo, adorei também Combinou muito, muito, muito com o seu rosto Achei que ficou um corte bem bonito Ficou bem moderno também, né? Por conta desses desfiados, ficou bem bonito Bom, então eu vou só molhar um pouquinho mais o seu cabelo Só pra gente finalizar Já que você não costuma secar com um secador Eu vou molhar um pouquinho mais E depois eu vou passar alguns produtinhos, tá bom? Então vamos lá, vou molhar um pouquinho mais, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, gente? Eu nem vou passar mais a escova Pra deixar esse efeito bem moderno Tá bom Nossa, tá muito lindo Tá muito lindo Eu acho que esse corte deu um movimento diferente pro cabelo É, já ficou outra carinha, né? Ficou muito, muito lindo A franjinha ficou bem fofa também Eu vou passar primeiro essa queratina Ela é uma queratina em gel E ela não deixa o cabelo pesado Ela é muito boa 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 Ai, que cheiro delicioso Ela tem um perfume Muito bom Ó, sente o cheirinho Muito, muito bem, né? Olha, parece perfume Eu vou passar fazendo esses movimentos Pra ela penetrar melhor nos fios Tudo bem? Tchuuu 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 E agora eu vou passar mais um creminho aqui nas pontas, nas pontinhas do seu cabelo, só nas pontas mesmo. Ele vai ajudar a dar um ar de suavidade no desfiado, vai ficar muito legal o formato, vai ficar bem moderno aqui nas pontas, tá? É como se fosse uma pomada, sabe? Vai dar um efeito muito lindo. É como se fosse uma pomada mesmo. Ele é um ótimo finalizador. Também tem um cheirinho muito bom. Seu cabelo vai ficar todo perfumado. Vou intensificar aqui nas pontas. Do outro lado. E aí, só o que sobrou, eu passo no resto do cabelo. Porque pra dar o efeito, precisa mais nas pontas mesmo. Que lindo, ficou encantador o seu cabelo. Deu um ar super moderno. E eu achei incrível o efeito do desfiado com esse tipo de corte de franja. Ficou muito, muito, muito lindo mesmo. Combinou super pra você. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você volte mais vezes aqui no nosso salão. E a manutenção desse corte é mais ou menos de 3 em 3 meses. Só pra gente refazer aqui o desfiado. E pra acertar a franja. Tá bom? Então é isso. Até mais. Tchau.